Estão prontos, prontos! Aos 11 anos, são enviados para outro lado do mundo. Para o Japão. Canadá, Waterloo, Israel. Um mês sem contacto com os pais. Não faz-te ter saudade? Não, eu sou homem já. Para conhecer o mundo e a vida tal como ela é. Arranjar a missa, sou muito fácil de arranjar a missa. Dura. A comida do campo é terrível. Real. É o choque de culturas. E justa. Nós temos uma muçulmana no campo, é muito simpática. Acho que basicamente é um crescimento pessoal. Mais Mundo. Uma reportagem de Alexandra Borges. Domingo, no Jornal das Oito. Prontos, eu sou daquelas pessoas que é completamente...